Então, meu povo, agora é hora. Hora de comer, ó. Um toicinho com cuscuz, feijão. Vai ter o dia já. Muito trabalho hoje, hein? Tem crédito, tem crédito, tá de feio? Tem que fazer tudo, hein? Feio. Quase que eu não tava. Eu tava com a cebola aí. Vou colocar um pedaço da cebola. Eu pensei que tu ia dar isso aí. Aqui é assim. Tem que dividir até a cebola. Um taco. Tocinho de boi. Um toicinho. Uma coisa é esse toicinho, hein? Tá bom, tá bom. Eu tô todo bem mochista aqui, eu tô todo bem toicinho mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. Vai ter água sorra. Vai ter água sorra. Vai ter água sorra. Tô com medo. Quai, seu app de vídeos curtos.